Nimrod é mencionado em três passagens. A primeira e mais completa passagem é Gênesis 10, verso 8 a 12. Veja, Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz, valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra, ele partiu para Assíria, onde fundou Nínive, Reobotir, Calá e Resém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. A próxima vez que Nimrod aparece é em uma genealogia no início de Primeira Crônicas. Veja, Cuxi gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. A passagem final também menciona Nimrod. Veja, ele será a sua paz. Quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas, levantaremos contra eles sete pastores, até oito líderes escolhidos. Eles pastorearão a Assíria com a espada e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarem por nossas fronteiras. Dessa passagem em Miquéias, concluímos que a Assíria ainda era considerada a terra de Nimrod, pelo menos pelo povo de Deus. Centenas de anos depois, no entanto, aprendemos pouco sobre o próprio Nimrod. Centenas de anos depois, no entanto, aprendemos com a espada empunhada. Centenas de anos depois, no entanto, aprendemos com a espada empunhada. Centenas de anos depois, no entanto, aprendemos com a espada empunhada. Obrigado.